Oi crianças, Deus abençoe você. Vamos hoje meditar a palavra de Deus? Quem gosta de meditar a palavra de Deus, diga eu! Que bom! Vamos meditar a palavra de Deus que hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 1. Antes vamos fazer o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E a Bíblia diz assim, Tendo, pois, Jesus nascido em Belém, de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, criança, a Bíblia está dizendo que Jesus nasceu em Belém. O dia mais bonito, olha, o dia mais bonito, o dia mais feliz, foi o dia que Jesus nasceu. O dia que você, criança, nasceu, já foi um dia muito feliz. O dia que eu nasci, já foi um dia muito feliz. Agora, você imagina o dia que Jesus nasceu. No dia que você nasceu, seu papai ficou muito feliz. No dia que você nasceu, sua mamãe ficou muito feliz. Mas, no dia que Jesus nasceu, todo mundo ficou feliz. O mundo inteiro, o mundo inteiro ficou feliz. Porque esse menino estava nascendo para salvar a gente dos nossos pecados. Ah, aliás, eu quero cantar uma musiquinha. Eu quero cantar uma musiquinha para você. Porque aquela noite foi uma noite muito feliz. Então, eu quero que você cante comigo. Noite feliz. O dia que Jesus nasceu. Noite feliz, noite feliz, noite feliz. Ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa, Jesus, nosso bem. Dorme em paz. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Ai, criança, que noite que foi essa? Uma noite muito feliz. Vamos pedir para Jesus dormir em paz. Era uma noite muito feliz. Noite feliz, noite feliz, noite feliz. Ó Senhor, Deus de amor. Pobrezinho. Um pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa, Jesus, nosso bem. Dorme em paz, Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Vamos dizer para Jesus, vamos dizer para Jesus, dorme em paz, Jesus. Nós também ficamos muito felizes pelo nascimento de Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nasceu. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se fez uma criança. Olha, olha que lindo isso, crianças. Jesus foi uma criança igual você. É, igual você. Jesus ficou na barriga da mamãe nove meses, na barriga de Nossa Senhora nove meses, e Ele nasceu igual você. Jesus quis ser igual você, uma criança. E depois Ele vai crescer, né? Jesus depois vai crescer, vai ficar grande, igual você. Ele tem uma obra muito bonita para fazer. E nós vamos aprendendo dia após dia qual é a obra que Jesus veio fazer nessa terra. Então que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.